Terminou ontem a décima edição do Campina Motofest, o evento que teve quatro dias de duração no Parque do Povo, reuniu amantes do motociclismo e do estilo de vida que envolve rock e motos turbinadas. E muita diversão também, e diversidade estive por lá e mostro agora como foi esse evento Campina Motofest. Motocicletas de todos os tipos e tamanhos, era o que avistava quem visitava o Parque do Povo. Reunindo amantes do motociclismo, aconteceu o Campina Grande Motofest. O evento é promovido por um motoclube de Campina Grande, e este ano chega a sua décima edição. Ela começou ali no estacionamento do Bom Preço em 2006. E como nós viajamos muito para o Nordeste, para o Brasil, e muita gente nos cobrava. Campina Grande, como é uma cidade polo, uma cidade turística, uma cidade universitária, Saúl, faça um evento bom em Campina Grande, você tem tudo para fazer um evento bom. O Parque do Povo ficou repleto de motos e acessórios para motociclistas. O público pôde conferir shows de rock e de acrobacias. Além dos campinenses, também vieram ao evento pessoas de vários estados. Este motociclista veio de Alagoas para participar do encontro. O motociclismo em si é isso, é a aventura de nos desprendermos na estrada, esquecendo nossos problemas, o nosso dia a dia, nossas culpas, e pegando essa estrada maravilhosa aí do nosso estado, do nosso país, curtindo a vida da melhor forma, é claro. E apesar de acontecerem em um espaço aberto, o evento cobrava uma entrada simbólica, com um intuito social. O ano passado, arrecadamos 11 toneladas de alimentos, doamos a 20 instituições filatrópicas, junto com o governo federal. Nós temos os três dias, quatro dias do evento, nós temos 70, 60, 70 mil visitantes. O evento hoje está consolidado, os maiores do Brasil, é um evento hoje que traz gente do Brasil, não só do Brasil, como do exterior. Legenda Adriana Zanotto